As ruas? Aqui é tudo pedra Ali que é uma feira, né? Nossa cara, olha! Meu Deus do céu! Eu estou até gostando desse trem Ele se torna um consumo Mas que ela usou Para que eu acolhe Não, 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 não. Não, não. O que eu estou passando? Se enviado... Tchau, tchau. 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 Tchau.